Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã os sumos sacerdotes com os anciões, os mestres da lei e todo sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos e Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou, vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Eles bem sabiam que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo, que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar, crucificam. Pilatos perguntou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados os levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vertiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça e começaram a acusá-lo, salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostraram-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vertiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Golgata, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, ah, tu que destruís o templo e o reconstrói em três dias, salva a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo, a outro salvou, assim mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouviram, disseram, vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo, em duas partes, quando o oficial do exército, que estava bem em sua frente, viu como Jesus havia expirado, disse, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoa os nossos pecados, nos dê força, nos dê coragem, para a gente caminhar, não é? Caminhar e também olhar para Jesus como aquele que entregou a sua vida, por amor a mim, por amor a toda humanidade. Que a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus, não é? Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, possa de verdade, não é? Entrar na minha mente e no meu coração e entender que esta paixão foi por mim, foi para me salvar, foi para me curar, foi para me libertar, foi para me dar o reino, o seu reino, a sua presença, a sua força e a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela tua paixão, pela tua morte, pela tua ressurreição. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que neste domingo de Ramos, você possa refletir sobre este amor, sobre a mais bela história de amor, não é? De um Deus apaixonado por um povo, que deu a sua vida para resgatar este povo de graça, por amor, simplesmente por amor. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.